Oi gente, no vídeo de hoje é o desafio da yoga E se você está chamando aquele meu canal, já deixa o seu like e se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum vídeo Eu estou aqui com a participação da minha amiga Vivian Castilho Ela vai fazer esse desafio comigo O desafio vai ser assim, a produção vai escolher uma posição de yoga, vai mostrar para a gente e a gente vai tentar fazer Se der certo, nós somos uma boa dupla, se não der certo, somos uma dupla horrível Bom, coloquem aí embaixo nos comentários se vocês já fizeram esse desafio E coloquem aí embaixo também o que vocês acham dessa brincadeira Vai produção, coloquem aí a foto que nós vamos fazer Não, não faz Então nós vamos basicamente ter que esticar bem a perna e dar as mãos É isso? É Tem que manter pelo menos 5 segundos para valer, vai Bom, nós conseguimos a primeira, agora vamos à próxima Gente, coloquem aí embaixo nos comentários se vocês acham que é fácil fazer isso, porque não é fácil Epa, quem vai ficar embaixo? Coloquem aí embaixo Coloquem aí produção Vivian, toca aí de meia Problemas técnicos, meia rasgada Bom, a posição, vocês já viram aí na foto e agora vamos ter que fazer aqui, vai Escalhei você E fica embaixo Bom, é, não sei, eu fico aqui embaixo, velho Basicamente Espera, espera Não dá Dói Vira aqui o braço Você quer quebrar meus braços? Tá horroroso É isso aqui? É só a gente Agora a gente vai fazer o contrário pra ver se vai dar certo Só porque cortou a cabeça dela e vai cortar a minha também Deixa eu gelar Dá os braços aí Ah, eu tô querendo de reflexo Bom, por enquanto está ótimo, agora vamos à terceira posição Ó, opa, amiga Ó, pagueira, como é que faz isso? É assim, ó Pera, as nossas bundas foi na tela aí, gente Pera Como é que é? É isso aqui? Pera, tem que juntar os pés A bunda e os pés Ah Eu vou de cara no chão Abre um pouco a perna Não dá A terceira posição está ok, agora vamos à quarta Põe aí na tela Mano, eu tô com muito medo de machucar o joelho dela Cuidado pra não pôr com a frente Vai, vê se dá certo Se eu te segurar, vai Meu Deus, não dá Eu vou meter o joelho na minha cara A gente perdeu A quarta foi uma poção muito lixo No olho mesmo Não deu Agora é a quinta posição e última Porque não está fácil para ninguém Desculpa 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 Vocês estão vendo aí na tela Agora nós vamos fazer Olha que beleza Vamos lá Vamos lá Então Fiquei com a skin Ah, eu faço a mulher primeiro Então Vixi, Maria Com a bunda na minha cabeça não é Dá pra não, cara Pode confiar Eu não vou derrubar não Ai, ai, ai Ai, 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 ai Vai, não é pra chutar meu dedo 1, 2, 3, 4, 5 Agora inverte Onde veio o pé não? O pé na bunda O outro tá enchendo o pé dentro do short 1, 2, 3, 4, 5 A gente foi ruim Em uma só Mas tá valendo, né? De 4 a 1 tá ótimo A gente foi bem... Nossa, foi muito difícil Tenta fazer aí em casa pra vocês verem como é que é difícil Coloca aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram desse desafio também Porque, nossa, ela pisou lindo nos meus dedos Bom, gente, é isso Esse foi o desafio de hoje, o desafio da Yoga Com a Vivian Castilho Eu espero que vocês tenham gostado Porque a gente amou fazer, se divertir muito Dei sugestões pros próximos vídeos E se você gostou, deixa o seu like pra fortalecer Se inscreve aqui no meu canal E no canal da Vivian Não deixe de conferir o vídeo que nós gravamos pro canal dela Que é aqui Adições de vídeos favoritos Até o próximo Até mais Tchau!